Música Recordar a viver direto do Carnaval de São Paulo Agradecimento Invasões Esporte Hoje nós estamos aqui com a Helena, coreógrafa da Comissão de Frente Helena, fala um pouquinho pra gente desse carro gigantesco da Comissão de Frente Que todo mundo está esperando Gigantesco não, vai, tem carros muito maiores A gente vem fazendo uma leitura contemporânea de um navio negreiro E estamos muito felizes com esse projeto da escola ter embarcado nessa ideia Na verdade é uma criação muito coletiva, tem muitos braços Tem os que vocês estão vendo aqui em cima, os que estão ali embaixo E muitas cabeças e muitos braços a mais criando esse projeto juntos Então a Comissão de Frente promete mais um ano Assim espero, né? A gente tenta Helena, em nome de toda a equipe da Recordar a Viver Desejamos um ótimo Carnaval pra vocês Recordar a Viver, que aqui a melhor escola de samba é a sua